Meus amigos, estou aqui ao lado do meu amigo Pastor Silvão Santos que está confirmado de 7 a 11 de maio no nosso congresso a bala internacional. Pastor Silvão Patricio, meus queridos, sim, nós estamos aqui ao lado do Pastor Saulo e há uma expectativa muito grande para este evento, eu estaria adorando a Deus com o povo de Deus naquele evento. Pastor, quais são os dias? De 7 a 11 de maio de 2022. Qual o local? Do lado do supermercado do big pavilhão missionário. Eu quero ver você lá, gente. Deus abençoe a todos. Congresso Internacional Abala Região Sul